E o hospital de base de Rio Preto confirmou a morte encefálica de Edson Honório, de 35 anos. Ele estava internado desde o último sábado, depois de sofrer um grave acidente na rodovia Washington Luiz. Segundo informações da polícia, o carro em que ele estava com o amigo capotou várias vezes na rodovia. Os dois foram arremessados. Em seguida, o automóvel pegou fogo. O amigo dele continua internado e passa bem. Ele não se lembra quem estava no controle da direção. O corpo de Edson Honório será enterrado hoje, às 4 horas da tarde, no cemitério de Mirassol.